Oi gente, sejam bem-vindas ao nosso canal. Finalmente a minha fila recebeu a coleção Primavera-Verão. Na verdade começou porque a daqui de Sorocaba estava bem saldo ainda. Eu estava doida para mostrar para vocês. Aí na verdade nós viemos fazer uma troca aqui. E não era a intenção fazer o produto. Só que como eu estou experimentando umas roupas para mim, ainda mais nesse momento gestante. Eu falei, mãe, já vou pegar a câmera, já vou começar a gravar, depois a gente junta com o vídeo. E a gente já está super se encontrando. Olha só que lindo esse conjunto azul turquesa. Minha mãe, acho que a cor não está batendo exatamente, gente. Se tiver alguma diferença, eu acho que é muito pouca. Eu acho que a calça está levemente mais clara que a blusa. O que é legal é que não é malha. Parece, mas é um tecido mais gostosinho. Não sei dizer para vocês o tecido que é. Esse aqui só tinha no médio, no azul turquesa. Que é uma cor também que eu sempre falo para vocês que eu não amo tanto. Mas já estou amando. Eu não estou olhando mais nada. Mas tem a verde que eu acho que é tudo G que eu peguei ali. Eu já vou provar para vocês. Então, R$119,90 a calça e R$59,90 a blusinha. E aquele crope de quadradinho, que vocês, quem acompanha o canal, sabe que eu uso muito, muito, muito. E dá para usar agora na gestação e super dá para usar depois. Então, de lado. E de bom. A barriga está tão arrebitada agora, né? Está engraçado. Deixa eu já mostrar para vocês o vestido que minha mãe colocou. Porque eu peguei para esprimantar também. E assim, eu esperava que ela fosse gostar. Mas eu não imaginei que ia ficar tão bonito. Está aí? Olha isso. Vem para cá. Gente, esse vestido está muito lindo. Entra, por favor. É que ela não fechou direito aqui. Mas olha só. Ai, de frente, mãe. Se quiser, pode tirar o cinto. Pode tirar o cinto. O cinto que você não curtiu tanto? Dá para tirar o porão. Estamos no enigma aqui. Será que fecha ou não fecha? Porque ela não conseguiu fechar. Mas assim, ele está no limite. Porém, sabe quando ele fica perfeito? Se pegar o número a mais, já era? Mas ficou muito lindo. Vamos ver com a frente, mãe. Porque a luz dá melhor. Olha só. Nossa, ele ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Agora ela tirou o cinto para vocês verem. Esse cinto ajuda a uma empobrecida nele, para falar a verdade. É, foi um cinto mais chino. É tipo um linho, né? É tipo um linho, assim. Não pinica, né, mãe? Mas um linho que pinica. E aquele vestido que você pode colocar qualquer calçado que veste bem. Então, aprovadíssimo. Agora eu vou colocar o próximo look para vocês. Espera aí. Esse aqui, segundo a mim, mas eu fiquei com cara de pijama. Mas eu falei para vocês, que acho que os pijamas estão ficando muito chiques. Ou as roupas, enfim, está uma mistura. Que realmente algumas coisas acabam remetendo a um pijama. Mas está lindo a calça. Ficou muito justinha para a média para agora. Então, me daria três CAG. Um, cinco, nove, noventa o valor. De bumbum. Ela vestiu bem. É, uma leve transparência? Uma leve celulite? Enfim. Coisas de gestante. E aí eu aproveitei para mostrar para vocês o macacão da minha mãe no marrom. Ah, e a camisa? R$139,90. É ruim ficar esperando a hora de entrar, né, mãe? Em cena. É ruim ficar esperando a hora de entrar em cena. Você não sabe o que falar. O cinto você não consegue me achar? Não, está grudado aqui. Ah, tá. É o café com marrom. É, o preto vai ser mais chique, né? Mas está bonito. Mas está bonito também. Só que você, no fundo, acha quente. É. É que assim, gente, eu falava para vocês. Alguém falou que eu falei que você é a eterna menopausa e falaram que também é a eterna menopausa. Então, eu tenho que sempre avisar vocês. Mas não é quente, quente. Não, não, não. É porque você só usa regata, né? Tipo, manguinha para mim, mas ele já é quente. Mas, ó, voltamos para o posto. Até agora eu já separei esse aqui para eu levar. O verdinho que eu curti muito. E ele está bem amador esse vídeo. Não era a intenção, mas segue o baile. Pessoal, o vestido preto que minha mãe provou, que ficou lindo nela, está super, super aprovado. Deixa eu ver se eu tenho um espelho mais limpinho, espera aí. Ah, esse aqui deve estar melhor. Olha só. Pensa num vestido assim que você vai bem no final de semana, mas você consegue também usar para trabalhar. Porque ele tem um tecido elegante. Aí eu tiraria o cinto conforme fosse. Proposto que você queira a mensagem que você ia passar. Enfim, um pouco mais elegante, um pouco mais contraído. Esse aqui é o 40. Ele até fechou, mas ele está assim, muito justo. E não está confortável por causa da barriga. Ainda mais coisa com cinto. Mas assim, lindo vestido, lindo corte e lindo tecido. Ó, tem um recorte aqui. Geladinho e de bumbum. Nossa, gostei demais, viu? Não vou levar porque não vai rolar. Mas que ele está lindo, ele está super aprovado. Vou deixar de pertinho para vocês ele. Gostei. Ele tem um bolso aqui, certo? E aí deixa ele um pouquinho mais espojado mesmo. Mas eu gostei. O que vocês acham? Olha, eu gostei muito da combinação. Na verdade, daqui para baixo. Daqui, aqui. Menos no meu sapato, ficou um pouquinho grosseiro. Aí eu colocaria uma outra cor de caminha. Sobre a camisa, eu peguei a GG para que ela ficasse bem longa, bem oversized mesmo. E até com o comprimento de saída de praia. Mas ela não ficou tanto assim. Mesmo assim, eu curti muito ela aqui desse jeito. Então, eu sugeriria um tamanho a mais. Um só, tá? Esse aqui está muito, muito a mais do que o normal. Linda, ó. A gente vai usar muito camisa, né? Não sei se vocês perceberam a tendência. A gente tem visto vestido em camisa. Camisa, camisa. Tudo em camisa. Está muito na moda para usar. E com shortinho, de um jeito bem espojado. E esse short saído de linho, está uma graça. Ele tem um bolso aqui, certo? Ele é transpassado. Não é muito curto. Só que aqui eu também peguei no GG. Porque ele tem elástico atrás. E eu estou pensando seriamente em levá-lo. Para eu poder usar na viagem com a papete. E aí, eu só vou trocando as blusinhas em cima. Porque eu estou levando alguns vestidos. Mas tem dia que faz falta em shorts, né? E eu estou sem. Então, esse aqui eu estou planejando levá-lo. Ó. E atrás. O valor dele, R$139,90. Está um preço bom. E é bom que esse linho cru, ele combina com muita coisa. Ele é bem versátil. Então, eu gostei bastante, pessoal. E aí, o que vocês acham? Esse look com aquela rasteirinha fiel escudeira basiquinha, sabe? Fica uma graça. Então, como eu tenho outras camisas. Essa aqui eu também fiquei com vontade de levar, para falar a verdade. Mas estou pensando em focar nas que eu tenho mesmo. E levar só o short sai e colocar com as minhas rasteirinhas. Ou, quando eu usar com outros estilos, posso pôr a papete. Mas aí, uma blusinha mais grosseirinha em cima. Combinando mais com caramelo, com preto. Enfim. Gostei, gostei. Segue o completo e vou mostrar o próximo. Esse aqui é uma graça. Mas fez falta não ter um cinto. Porque ele é muito solto. Então, com uma sandália, eu acho que ele é bonito, sabe? É que eu estou usando o G. Então, se fosse o P, com certeza, na minha memoração, subiria um pouquinho mais. Mas é isso. Eu achei ele lindo. Esse aqui é bem gostoso. Cara de coisa boa, sabe? E o valor... Vamos ver. R$139,90. Ai, gente. Eu estou muito apegada nos postos. Pega tudo bolinhas agora, né? Curti vocês. Gostaram? Ó, de ladinho e de bumbum. Eu acho que é isso. Faltou um cinto. E colocar uma sandália mais delicadinha, se for rasteirinha. E se for pra usar a noite, assim, mais chiquinha, colocar uma sandália vai ficar super legal. Mas se ele tá bonito, ele tá. Vocês estão gostando desses poás? Eu falo que o poá grande é mais jovem. O poá pequenininho é mais elegante. Aliás, é mais antigo. Enfim, envelhece. Eu sou muito do poazinho. E eu andei me arriscando nos poás mais generosos. Mas esse aqui é... Um barco de um poá. Eu tô o próprio poá. Então é isso. Segue o meu completo. Médio aprovado. E vamos para o próximo look. Lembrando que eu tô com a minha sandália, porque eu não vim fazer provador. Eu não peguei sapato. Mas como eu tô provando pra eu comprar, eu falei, vou aproveitar e já mostro tudo pra elas. Agora o verde todo no G. Agora sim, eu gostei mais. A calça ficou bem larga, mas eu acho que é melhor assim. E o tom do verde, pessoal, tá aquele verde tipo o irmão do azul turquesa, sabe? Bem vibrante mesmo. É um tom bem alegre. E o mesmo esquema. Ó, 119 e 59,90. Esse eu vou levar com certeza, porque tá gostoso. Vou usar com a papete. Aí que eu quero mostrar memes nas passarelas pra vocês. Olha só que lindo. Que bonito que ficou. É um macacão preto. Ó, o tecido aqui é igual da arrumadinha, da blusa arrumadinha. Que tamanho, mano? Esse é o M. M? E aí ele vem com cinto, tem os botões. Ó, como eu falei pra vocês, a gente não entrou pra fazer o look aqui. Então ele tá com os calçados que a gente vê. Mas ó, 219 também. Lembre, eu vou deixar todas as etiquetas pra vocês. Mas tá bonito, né? Gostou? E tem marrom, não tem? Tem. Esse daqui tem no marrom. Aí também super fica lindo. É que a minha mãe não é do marrom. A gente é mais do preto. Será que eu era mais só do preto? Agora eu também tô do marrom. Tô... Tô... Quer ver o resto agora? Peraí que a moça tá saindo pro velho. A gente tá usando aqui porque... A gente não veio. Ó, o marrom também. E vai ser ficar bem com marrom, não dá dúvida. Então beleza, vamos provar o próximo. Esse aqui tá uma graça. Faz tempo que eu não provo um vestido P, mas eu tinha P lá e eu acabei vestindo. Ó, ele é todo em lese, só que o formato do lese, tá vendo que parece um solzinho? É uma florzinha, né? Mas parece um solzinho. Ele é um vestido um pouco quente, ó. Tem um barrado bem trabalhado, é bem bonito, olha. Bem bonito mesmo, gente. E esses dias mesmo, o meu chá revelação, eu comprei esses tecidos. Então eu sei que esses tecidos não custam barato. Eu imagino não ver quanto custa. Ó. É, R$279. Até que não tá tão absurdo, tá? Na média dos outros, assim. É carinho, mas pelo tecido e tudo mais vale bastante a pena. Olha, ele só serviu porque aqui é elástico. Daí tanto que aqui parou o elástico e subiu pra barriga. Olha, tá uma graça. Esse aqui eu não sei se eu levo pra mim. Tinha que ser o médio, né? Eu pegaria, eu tentaria ver se tem o médio. Bem que eu ia acabar pegando o site pra usar o cupom do meu Riachuelo, que é Rita Saraiva. Mas... A questão é que eu acho que eu tenho paciente de vestido preto já. Então, não sei. Seria uma bobagem. Mas olha, o comprimento dele tá muito bom. Ele tá muito elegante. Muito, muito mesmo, viu? E pra gestantes e não gestantes. São vestido lindo. E aí dá pra você usar tanto assim, retinho. quanto o Ciganinha. Os dois ficam bonitos. Os dois jeitos. Ai, gostei. Pessoal, sabe uma coisa que eu gostei muito? Ele parece que foi feito sob medida, sabe? Pra as baixinhas vai ficar um comprimento muito bom. E assim, é legal porque... Tudo bem que é possível mexer, mas a costura tem que vir, subir essa barra e tudo mais. Nossa, eu achei lindo, pessoal. Eu sinto cara de coisa boa, sabe? Aí dá pra você jogar uma bolsa colorida. Ou uma rasteirinha colorida. Essa aqui não tá nada a ver, essa papete. Tá muito grosseira. Eu colocaria uma coisinha mais delicada. Mas tá lindo. Aí coloca os acessórios, você coloca as suas correntinhas, seus anéis e tudo mais. Brinco. Fica muito fofo. Dá um tira desse look. Ah, super aprovado. É um look pra usar tanto de dia quanto de noite. Pra passear assim, acho chiquinho. Segue o Foclet. E vamos para o próximo. Oi, gente. Sejam bem-vindas ao nosso canal. Resolvi fazer mais uma entrada. Porque agora realmente nós viemos pra fazer o brodor. Então até estou com os calçados da Rio de Janeiro. E vou mostrar que tem muita coisa bonita. Tá sim de novidade. Só que assim, vocês vão perceber uma diferencinha. Que eu voltei de viagem muito mais grávida do que eu fui. Então, do brodor que vocês viram do início pra agora, acho que vocês vão sentir uma diferencinha. Pelo menos eu tô sentindo. Fui colocar uma roupa aqui. Vou ver se eu vou dar two stories pra vocês. O shortinha era médio. Aí ficou totalmente aberto. Eu falei, não mãe, relaxa. Eu vou pôr a blusa agora e a blusa vai cobrir, né? Imagina, a blusa ficou aqui e o short ficou aqui. Porque a barriga tá ficando muito empinadinha. Agora estamos oficialmente no sétimo mês de gravidez. Bom, esse macacão, ele tá muito lindo. A cor tá muito linda. Só que eu vou falar pra vocês que ele é de malha. Tem gente que não liga, tipo minha mãe. Eu já ligo. Então é muito de gosto. Olhando, não parece que é malha. Mas o que me incomoda da malha é assim, conforme você vai lavando. Então, claro que eu sei que tem as cuidadosas aí que sabem lavar direitinho e não fazem com que a peça doe muito. Mas eu sinto que se ela fosse um outro tecido, seria muito mais chique, sabe? Como a malha acaba ficando mais simples, ele já conversa super bem com o tênis. O que não é um problema. Mas o outro, eu sinto que você consegue pôr com salto, com o tênis, com o cancinho, sabe? Ele consegue diversificar mais. Então, eu acho que compensa mais investir em uma peça que não seja de malha. Então, deixa eu falar pra vocês. Ele custa R$159,90. O precinho tá bacana. E é tamanho G. Ele tem elástico aqui, um bolsão grande e ele também tem elástico aqui no punho. Ó, esse tênis também, eu já acho ele uma gracinha, viu? Um branco basiquinho que entrega bem, ó. Tudo fica bonito. O outro desses brancos, bem brancos, é que suja muito fácil. Mas não tem jeito. E é bom porque assim, ele é clean, ele não briga com o seu look. Ah, eu curti, gente. Aí de lado, grávida, muito grávida. E de bumbum. Deixa eu ver aqui se ele tem algum detalhe. Ah, as costas, isso é um probleminha. Dá pra colocar algum fechinho, alguma coisa. Pra poder usar sutiã, porque dá pra usar sutiã. Só que aí aparece, né? Tem que dar um truquezinho assim. Aí a gente fala assim, ah, eu tenho o cabelo comprido, cobro. Mas a gente sabe que não cobre. A gente toda hora mexe o cabelo, puxa o cabelo e joga o cabelo. E aí não tem jeito. Dá aquele sutiãzão feito. Então a ideia é que você coloque um sutiã mais tranquilo. Ou um top. Ou faz um fechinho. Minha mãe normalmente coloca um alfinete. Aí dá certinho. E é isso, pessoal. Curti. Sai o look completo. E vamos para o próximo. Desde que eu fiquei grávida, eu só ouço falar que eu tô com cara de mãe. Imagine se eu apareço com esse look. Esse look tá muito mãe. Eu não sei se é porque também sai um pouquinho do meu estilo. Tá um pouco mais sério. Então eu acho que ele fica bem mãe, sabe? Mas que ele tá elegantinho. Ele tá. Tá muito gracinha pra quem tiver gestante. Porque aqui para, sabe? Na barriga. E fica uma fofura. Mas pra quem não estiver, vai ficar uma chamise longa. Vai ficar uma graça. E também, se você quiser deixar ele mais espojado. Pra onde você quer usar com o tênis. Você pode deixar ele todo aberto. E colocar uma regatinha por baixo. E o tênis branco. Gente, que graça que tá esse look. A minha mãe mesmo tem acho que uns dois ou três conjuntinhos desse tecido aqui. E ela não tira. Ela coloca com um mule. Com um mocassinho. Com um tênis. Fica uma fofura. Com sandalinha fica ótimo. Eu só não coloquei sandália aqui. Porque a gente só tem aquela sandália... É... Ouro velho. Se tivesse uma douradinha, ia ficar perfeita. Olha só como ela é. Ela é bem do tecido arrumadinho, certo? Uma fofura. Ela é levinha. Não é quente, assim. Claro que é uma peça quente. Porque é fechada. Mas não é um tecido pesado, tá? Ele custa... 219 e a tamanho G. Só que assim, ó... Eu falei que as gestantes ficam lindas, mas assim, ó... Tô explodindo nela. Porque ela não tem elástico. Então... Tá linda a calça. Ela é cenourinha. E ela custa... 139,90 e essa aqui é a 42, certo? A sandália, ela ficou muito boa porque ela deu uma continuidade, né? Além de ter me deixado um pouquinho mais alta, deu uma continuidade. Mais alerta para as gestantes. Já... Eu assisto um canal aqui no YouTube que chama Gravidez Semana a Semana. Ela vai falando o que vai acontecendo com cada semana. E já há muito tempo atrás, ela falou, ó... A grávida, ela não tem muita noção de... De... Ela tropeça com mais facilidade. Porque a gente perde um senso de equilíbrio. Conforme a barriga vai crescendo pra frente, aí eu vou pra trás, enfim. As mudanças do nosso corpo. Então, salto. Ela falou, ó... Evitem salto. Uma por conta de vazio. Até pra mulherada que também usa o dia inteiro, né? No trabalho, salto alto. Evitar um pouquinho. E... Pras grávidas, muito mais. Então, eu coloquei aqui, mas, gente... Não ia aguentar meia hora. Vocês estão vendo que eu tô ofegante? Só pra falar de tênis. Imagina eu andando com esse saltinho. Mas que ficou uma graça, ficou. Look super aprovado, ó. Pra trabalho, um pouco mais sério, mais chiquinho. Gostei. E, claro, você consegue deixar de muito mais disponível. Sojado, de acordo com a mensagem que você quer passar. Então, aprovado. Segue o look completo. Vamos lá no próximo. Esse aqui tá tão lindo. E eu vou recomendar tanto pras gestantes, quanto pras não gestantes. Pessoal, nessas duas semanas que eu viajei... Nossa, como a gente cresce, né? Em pouco tempo. Meu Deus, eu tô muito diferente. Ó, esse vestido aqui é o médio. E ele custa R$2,99. Eu achei ele muito confortável pra ser um M. Eu até pensei que ele fosse o G. Aqui na Real Choro, tem acontecido muito nos provadores de ficar largo... Ficar sobrando bastante ao cima. Mas é uma coisa muito simples. Minha mãe acha que é porque a gente é baixinho. Eu, sinceramente, acho que é um pouquinho de erro de costura. Sabia? De ficar sobrando bastantão, assim. Não é possível que a mulher seja feita por uma mulher... Sei lá, de quantos metros? Tudo bem que eu tenho 1,56m. Mas como eu tô com uma proporção de 1,56m maior... Ainda assim, sobrou muito do vestido. Olha que lindo o detalhe da manga. Todo em lese. Que é uma graça. Segue na moda. Olha o parrado dele. Nossa, é lindo. Coloquei aqui uma rasteirinha ouro velha. Minha mãe falou que não encontrou muitos calçados. Mas ela é bonita, viu? Uma opção bonita de rasteirinha. E é isso. Eu achei ele muito, muito fofo. Tem que mexer aqui. Minha mãe falou que daqui pra frente é só vestido, né, pessoal? Eu vim até de calça aqui. Mas assim, as calças estão com dias contadas. Isso porque ela é com elástico. Mas a barriga tá armando. Então por mais que a calça sirva, ela fica armada e a blusinha é mais armada ainda. O vestido fica muito mais elegante. Além de ser uma delícia. Então, ó. De ladinho, pra vocês verem. E de bumbum, tem um pouquinho de elástico aqui. É, não posso mentir também, né? Que além de eu ter... Estou ficando mais grávida nessas últimas semanas. Também comi que nem uma vaca. Então, assim... Juntou tudo. Mas é isso. Tá muito, muito fofo esse vestido. Vou super recomendar. Amei. Então, cego aqui completo e vamos para a próxima. Esse aqui, a minha mãe veio toda iludida e me trouxe um médio. Aí eu peguei e vesti errado. Pro lado de trás, que eu já vou mostrar. Ficou estourando, porque era o M. Só que mais do que isso, ficou legal pro lado de trás, que eu vesti errado. Deixa eu mostrar pra vocês. Você tem um pininho pra você fechar. Eu sempre faço isso, né? Sempre visto errado. E ficou super legal. Então, tem essa opção de se usar ele pra esse lado. Apesar de que aqui o forro fica branco quando deixa virado. Mas aí você pode usar assim, sabe? Pra dentro. E esse é o lado certo. Esse aqui, gente, é o GG. Ele ficou super confortável no GG. Ficou bem soltinho, porque é um vestido sem alaçã. Mas, com certeza, se eu não estivesse gestante, eu acho que seria um tamanho normal. Ele não deve estar vestindo menor ou maior. Eu acho que deve ser bem fiel aqui. Eu tô bem gávida mesmo. Bom, GG 179,90. Isso aqui também é um estampado que tá super na moda. Essa combinação de cores. Ele não é branco com preto. Na verdade, ele tá até mais pro... Mais do que pro off. Não chega a ser um bege, mas sabe? Assim, não tá tão branquinho, branquinho. Mesmo assim, tá lindo. Eu adoro esse recorte aqui dele. Coloquei uma sandália que é da cor da minha pele. E aí dá uma extensão tão bacana, ó. Dá uma continuidade na gente. Fica longilínea. E é elegante. E não briga com o look. Mas também se eu colocar um preto ou um colorido, ficaria ótimo. Então, assim, super aprovado. Já estou com o meu andar de patinho. Aqui não vai dar pra andar de patinho, porque o elástico segura. Mas eu já tô dando assim, ó. Ultimamente. Ai, pessoal, uma graça esse vestido. Gostei mesmo. Aí tem o elástico aqui no punho. Tá vendo? Que aí você regula. E ele tá lindo pra usar, assim, no final de tarde, a noitinha. Eu falo a noite por ele ser de manguinha. Ainda mais agora que vai esquentar. Mas é um vestido lindo. Até pra quem trabalha, você consegue ajustar, ó. No cinto, se quiser deixar mais solto, também dá pra deixar longo, ó. Mas se você der uma puxadinha, fica mais fofinho ainda. Ai, lindo, 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 lindo. Então é isso. Segue o look completo e chegamos ao fim. Espero que vocês tenham curtido este provador. O primeiro look que eu vesti, gente. Eu acho que eu já falei isso. Não sei. O short não fechou e a blusa não cobriu, né? Então eu perguntei lá quanto faz minha licença maternidade. Mas teremos muitos looks ainda. Então já acompanha o canal. Depois vamos começar uma nova fase. E quando realmente eu não conseguir mais ser provador, né? No finalzinho, possivelmente. A mim também vai entrar em ação. Então, assim, não vão voltar looks pra vocês, pra nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixem muitos likes. Bom, como eu tô agora grávida, eu quero que todo mundo fique grávida comigo. Hoje eu recebi no Instagram, alguém escreveu assim. Rita, você não tem noção como você me influencia. Além de eu querer as coisas que você veste, agora eu tô grávida também. Então que vocês fiquem grávidas comigo. Se inscreve em gravidinhas, se você chegou até o final. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho